O próximo filme do universo cinematográfico da Marvel é Doutor Estranho, que irá adentrar em uma dimensão mística, mudando um pouco os ares do estúdio. Agora, uma rede de cinemas australiana parece ter revelado o tempo de duração do filme do Mago Supremo. De acordo com o Even Cinemas, uma cadeia de cinema da Austrália que já trouxe informações corretas sobre a duração de outros filmes no passado, Doutor Estranho terá 130 minutos, ou 2 horas e 10 minutos. Por comparação, é um tempo até superior a outros filmes solo do MCU. O primeiro Homem de Ferro teve 126 minutos, enquanto Thor, 115, e Capitão América, o primeiro Vingador, 124 minutos. É uma margem de duração boa para um filme solo, ainda mais considerando que Doutor Estranho terá que apresentar todo um novo universo dentro da Marvel. Ao mesmo tempo, o filme é compreensivelmente menor que os filmes de equipe ou com muitos personagens. Se levarmos em conta, Os Vingadores tem 143 minutos, e Capitão América, Guerra Civil, 147, sendo o filme mais longo da Marvel. Doutor Estranho estreia em 3 de novembro.